O que eu quero é seu amor Ouça, é do que mais preciso Mas não quero sentir bem Por isso estou imbecil Não me contento com pouco O chão está fervendo Passe-se, me sinto louco Mas são coisas do momento Por que me leva essa loucura? É seu jeito indiferente Nunca sei o que está sentindo Isso me deixa mais quente O que eu quero é me queimar Me queimar No fogo do seu inferno O que eu quero é me queimar Me queimar No fogo do seu inferno Já tomei a decisão Se os quadris me enlouqueceram A água fria não vai apagar Mande embora esse bombeiro O que eu quero é me queimar Me queimar No fogo do seu inferno O que eu quero é me queimar O que eu quero é me queimar Me queimar No fogo do seu inferno No fogo do seu inferno O que eu quero é me queimar O que eu quero é me queimar O que eu quero é me queimar Porque eu quero é me queimar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto